Isso, eu também já tive a situação de um cliente meu que ele era dono de uma pequena empresa de reforma e que a pessoa que tinha contratado ele estava se recusando a realizar o pagamento porque falou que a loja não foi entregue em conformidade com o projeto. E aí, na época, nós também nos valemos de um ato anotarial porque ele tinha a chave da loja, então nós levamos um tabelião lá, o tabelião lavrou o que é que ele via, tirou foto certinho, tudo bonitinho e isso foi utilizado por um parâmetro para poder comprovar efetivamente do jeito que a loja foi entregue e como estava no projeto. Gabriela, mas e aí, o que é que faz? Realmente não caberia somente tirar as fotos? Não. Por quê? Porque aí o tipo de presunção de prova para você vai ser aquele tipo de presunção de prova relativa, né? Eu juntei no meu processo umas fotos, tá? Mas quem comprova que aquelas fotos foram tiradas exatamente naquela sala e foram realizadas naquele dia e naquele horário. Então, quando você traz para o seu processo, quando você traz para o seu cliente a possibilidade de utilização de ato anotarial, você não só fixa a data e o horário que aquela prova foi produzida, como você também traz segurança jurídica e uma presunção de prova totalmente absoluta. Então, o judiciário, ele consegue trazer muito mais segurança, melhor, você consegue levar para o judiciário muito mais segurança. Gabriela, então quer dizer que eu só vou utilizar o anotarial em situações que eu precisarei judicializar? Obviamente que não. Por quê? Como a Gabi falou, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, hoje tem sido muito comum você fazer a Assembleia Condominal através de ata anotarial, onde não é o administrador que vai estar redigindo aquela ata, não vai ser o presidente da mesa que vai redigir aquela ata, não vai ser o morador, não vai ser o síndico. Então, é uma pessoa totalmente imparcial que vai estar ali redigindo aquela ata, que você não só redige, como grava também. Gente, a quantidade de problemas que podem surgir por essa falta de segurança jurídica e o objetivo do advogado, principalmente em atuação extrajudicial, é o quê? É utilizar qualquer tipo de situação de forma preventiva. Porque eu acho que o mais bacana do extrajudicial é que no ato da prestação da consultoria, você já apresente para o seu cliente o que é que você vai fazer para poder evitar o prejuízo futuro.